Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, hoje eu vou vlogar o nosso dia aí pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Hoje também tá chegando a cama do Bernardo, então já vou aproveitar e preparar o quarto dele ali pra receber a cama, pra hora que chegar está tudo no jeito, né? E conforme o meu dia for passando aí, eu vou compartilhando com vocês. Eu espero muito que vocês gostem, deixa o gostei aí no vídeo, se inscreve também no canal pra você não perder os próximos vídeos e me segue lá no Instagram, tá bom? Bora lá pro vídeo. Bom gente, tô aqui no quarto do Bernardo, já vou tirar essa cama do Bernardo daqui, pra poder já desocupar, né? Pra eles chegarem e já montar a cama aqui, porque já me ligaram e falou que já tá vindo, gente. Então já vou arrumar tudo, ai não vejo a hora, ter a caminha dele aí, tudo organizadinho. Aí eu já vou tirar, vou abrir também essa janela pra entrar um ar, e já vou tirar essa cama daqui, né? Bora lá, começar a organizar aqui. Tchau. 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 gostou tá quentinho agora você vai dormir aí tranquilo né não precisa ir pra cama da mamãe mais não né foi a gente vai forrar ela tá bem bonita sua cama ai que beleza gente ó como que é a igualzinha aquela que eu mostrei pra vocês na loja só que eu mostrei era casal né essa já era solteiro o que eu gostei nela que a base dela aqui é um corino então é bem melhor não suja né pra você para você limpar é só passar um paninho úmido olha só que maravilha nossa eu amei porque essa parte do box branca é muito ruim a minha é branca então acaba sujando por mais que você tenha cuidado com o tempo suja então gostei muito a gente que maravilha tá feliz tá todo empolgado né aí o moço acabou de entregar aqui gente só colocou aí montou os pezinhos aqui tá prontinha aí eu vou forrar a cama dele aqui até mesmo para eu dar continuidade né e limpar minha casa também que eu ainda não limpei tava esperando chegar a gente a cama do bernardo essa aqui ó master nanolastic colchão ele tem molas essa molas bonel antiacro não sei o que caso alguém queira saber né é essa aqui ó que é a cama dele ele é muito confortável não é bernardo gostou a todo todo aí agora a gente eu vou arrumar a cama dele aqui eu não sei como é que vai ficar que eu não tenho coxa para cama solteiro igual falei para vocês eu preciso comprar nem lençol de elástico eu tenho direito tenho dois vou olhar aqui só tem algum limpo aqui e eu não tenho saia para cama então vai ficar uma coisa provisória tá mas depois a gente ocorre atrás da coxa da saia sei lá a gente deixar a cama bem bonitinha mas aí eu vou forrar com as coisas que eu tenho aqui mesmo seria bom também um protetor de colchão né depois também eu vou olhar isso e tal mas já tá ótimo só de ter a cama aqui já a gente já fica feliz ah a a a a a a a a É, gente, tentei forrar aqui. Primeiro eu tentei um outro lençol que eu tenho de cama de solteiro aqui, mas não coube. Ele é pra colchão normal, né, mais fino. E esse outro também, ó, vocês podem ver, ficou pequeno, super pequeno, ó. Esse é o que tava na cama dele, ó. Ficou pequeno, gente, vou ter que comprar lençol. Não tenho lençol pro Bernardo, sabe? E eu achei que os lençóis iam dar, porque como ficava muito grande na outra caminha dele, eu achei que nesse ia dar. Ó, tá vendo? Tá saindo, ó. Se ele deitar na cama, o lençol vai terminar de subir. Aí o que eu vou fazer? Eu vou medir a altura do colchão certinho e vou comprar lençóis de elástico, vou ver se eu compro alguma coxa também pra cama, porque como essa cama é mais alta, os lençóis que eu tenho aí sem elástico, eles vão pegar aqui, mais ou menos. Então vai ficar muito estranho com essa parte aparecendo, né? É, vou ver preço de saia, essas coisas se der pra comprar também. Vou ter que comprar, gente, não vai ter jeito. Aí mais tarde eu vou tirar esse lençol daí agora, deixar do jeito que tava, e mais tarde eu vou e compro o lençol. Vou dar uma organizada aqui na casa de uma vez, né, que aí já fica tudo prontinho. Mais tarde é só sair pra comprar. Tchau. 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 essa de boia aqui na estante. Será que fica bom? Vamos ver. Deixa eu tirar aqui. Eu não sei como que eu faço. Já vai dar uma vida, né? Será que fica bom aqui? O que vocês acharam aí? Não sei onde eu coloco essas peças agora. Acho que eu vou colocar essa aqui, só pra não ficar vazio. Olha só, gente. Nossa, eu gostei bastante. Deu uma vida, né? Na sala, uma plantinha que você coloca, ó. Nossa, eu amei. Ficou linda a jibóia aqui dentro, olha. E ela tá começando a cair, olha só. Aí quando ela cair mais, vai ficar mais bonito ainda. Aí eu coloquei essa plantinha aqui de louça, né? Pra não ficar vago ali. E tive que tirar as peças que estavam ali. Eu tentei trocar com aquela planta ali, mas não gostei. Aí ficou assim mesmo, ó. Achei que ficou bonito, viu? Deu uma outra cara, né? Essas duas peças aqui, se eu não achar lugar pra elas, eu vou embrulhar elas, guardar, né? Quando a gente quiser mudar novamente, a gente coloca elas. Achei que ficou bonito, viu? Deu uma outra cara, né? E aí? 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 E aí Gente, agora já é a parte da tarde, né, depois que eu limpei lá meu quarto, sala, quarto do Bernardo, também limpei o banheiro, mas aí minha câmera descarregou, e a outra bateria também tava descarregada, então eu esperei carregar, enquanto isso eu fui e esquentei o almoço pra nós, né, o almoço tava pronto, só esquentei mesmo, e lavei as vasilhas do almoço, dei uma pausa também pra eu ir mexer ali com o meu vídeo, e agora que eu fui e lavei aqui as vasilhas que estavam aqui, ó, deu bastante pá na elas, né, ó, tábua, tudo aí, depois a gente guarda, deu uma limpadinha aqui nas bancadas, agora só falta mesmo eu dar uma limpadinha nessa mesa e limpar o chão, porque hoje a casa tá super tranquila de limpar, tá? Aí eu vou dar só uma limpezinha aqui mesmo na cozinha, terminar aqui, e pronto, né? E daqui a pouco eu vou sair pra olhar esse negócio dos lençóis. E daqui a pouco eu vou sair pra olhar esse negócio dos lençóis. Prontinho, gente, terminei, finalizei aqui, ó. Ficou tudo limpinho, chão limpo, mesa limpinha, tudo limpo, só falta mesmo as vasilhas, mas eu vou deixar aí, mais tarde eu guardo. Ó, mas tá tudo limpinho, aqui no quarto tá assim, ó, deixei tudo arrumadinho também, limpinho, aqui na sala tá tudo limpinho também. Gente, eu amei aquela planta ali, ficou muito bonito, gostei demais. Dá uma vida, né? É, olha, a mesinha do Bernardo tá lá fora, ó, que a gente tava tirando as coisas aquela hora, e eu deixei a mesinha dele lá fora. Não sei se eu vou voltar lá pro quarto, ainda tem que ver onde eu coloco a mesinha, que eu achei que ficou apertado, o lugar que ela ficava, né? O Bernardo tá aqui, né, Bernardo? Vê que é esse tapetinho aí que ele gosta de brincar em cima dele. Aí falta forrar a cama, né, gente? Aí eu tirei a mesinha daqui, ó. Eu não sei se eu vou deixar assim, se depois eu volto a mesinha pra cá, onde eu coloco a mesinha. O Bernardo gostou assim, né, Bernardo? E falou, mamãe, deixa assim. Aí eu vou ver, dependendo, deixa a mesinha lá fora pra ele brincar lá fora, não sei. Ó, aí tá arrumadinho aqui. Aqui fora também tá limpinho, gente. Aqui fora foi o Claudio que limpou pra mim hoje, que maravilha. Deixou tudo limpinho, falta só eu guardar esse cortador de legumes, né, que eu tava usando ele esses dias, e não guardei. Ficou aí. Aí falta guardar ele, mas tá tudo arrumadinho aqui, limpinho, ó. Tudo certinho. Eu lavei umas roupinhas hoje também, ó. Tá ali, tá batendo agora umas toalhas. Aproveitando o sol. Ó, e o tempo tá assim, gente, aqui, ó. Céu azulzinho, ó. Limpinho. Hoje o tempo ficou assim o dia inteiro, que beleza. Olha. Fica até mais bonito o dia, né, olha. Que lindo. Ó, limpou aqui tudo, hein. Ó, que beleza. Enquanto eu limpava lá dentro, ele foi limpando aqui, tava tão sujo aqui, gente, que eles tavam mexendo com o telhado, não tava, amor? Tava cheio de resta de madeira. Tava muito sujo. Nossa, ficou muito bom. Parece que ficou até mais amplo. Tava muito bagunçado, muito sujo. Ó. Ficou ótimo. Gente, Cíci, tava até falando lá no Instagram que esse ano esses limão tá demorando, ó. Olha o tamanzinho deles ainda, ó. Tem muito tempo que não dá, né, amor? Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Antigamente, quando a gente mudou pra cá, esses limão davam o ano inteiro. Agora, o pé já tá bem velho, né? Então, ele demora. Tá demorando dar limão. Se tiverem alguma dica aí, ó, pra dar mais limão, vocês me falem aí nos comentários. Mas eu tô achando que tá demorando demais dar os limão. Tem muito tempo que eles tão assim. E choveu bastante, né? Era pra ter dado mais. Ó, e deu até pouco. Tem pouco limão, ó. Geralmente ele fica carregadinho. É bom ver, né, se vai dar, se os limão vai ficar bom. Eu gostava tanto desse pézinho de limão, nossa, e esse limão é muito gostoso. É aquele bem azedo, sabe? Eles falam limão... É assim, o nome popular é limão capeta, né? Eu não sei o nome científico, sei lá, o nome dele de verdade. Mas eles chamam de limão capeta que ele é muito azedo. Tomara que dê mais. E olha só onde eu tô, gente. Aqui em cima, ó. Vim aqui olhar o serviço do Cláudio. O Cláudio organizou aqui, que tava bem bagunçado também. Deu uma juntada ali nas bagunças. Bagunça, limpou aqui. O marido é igual eu, também não gosto de bagunça, não. Ele falou assim, nossa, amor, tô agoniado. Precisa ir lá em cima limpar, que tá tudo bagunçado. Né, amor? É, ué. Deixaram massa aqui. Rés de massa, rés de madeira, rés de telha. Ele tava agoniado com a sujeira. Não, as calhas, as calhas cortaram, né? As calhas ficam uns pedacinhos, assim, no cantinho, assim. Isso mostra que você é meu marido mesmo. Não, não aguento tudo. Bagunça demais. Mas, na hora que eu vou colocar os marcos, gente, aqui, ó, nessas três portas, aí tem que tá limpo pra gente poder ir mexer, né? É, os marcos a próxima semana a gente deve colocar, né? Próxima semana a gente vai colocar. Esses três marcos aqui que eu já mostrei pra vocês, você vai colocar um aqui no banheiro, aqui no meu quarto e no quarto do Bernardo, né? Aí já limpou aqui, gente. Tava tudo tão sujo, tão bagunçado. Nosso banheirinho, ó. Limpinho. A nossa vista aqui do banheiro, gente. Que maravilha. Tá um pouco escuro aí, ó. Essa é a nossa vista aqui do banheiro. Não vejo a hora de acordar com essa vista aqui, gente. E aqui em cima é tão fresquinho, tão gostoso. Ficou ótimo o trabalho do maridão, o quarto do Bernardo ali, ó. Limpou também, tava tudo sujo, ó. Beleza? Bom demais. Aí agora, como eu falei, a próxima etapa é os marcos. Depois eu acho que o Cláudio vai chumbar as caixinhas. Depois o que mais? É, os marcos, as caixinhas de luz, a gente vai ter essas blagueiras aqui pra descer. E os canos lá no banheiro. É, os canos. Aí depois a gente vai começar pelo banheiro, né? É, aí pode fazer os dois aí. É. Tanto o gesso quanto o banheiro é uma coisa muito esperança, não. Uhum. Né? Aí o banheiro você vai fazer, né? Se Deus quiser, né? Tendo tempo pra fazer, eu vou fazer sim, né? É. Aí aos pouquinhos a gente vai mexendo. É. Aí depois do banheiro pronto, aí dá pra vir com o gesso completo aqui, ó. É. Né? Ai, gente, mas eu não vejo a hora de acordar, ó. Abrir essa porta, ficar olhando ali pra natureza. Ai, gente, vai ser muito gostoso. Tá ansioso também, amor? Nossa, se eu pudesse fazer, se eu pudesse fazer tudo hoje, eu já fazia. Quem dera, né? Se fosse mais fácil. Quem dera, se fosse mais fácil, né? Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo, já tá bom demais. A gente já conseguiu fazer muita coisa, né? Uma das coisas que eu tava mais preocupado era o telhado. É, e agora o telhado pronto a gente já tá mais tranquilo. Sem o telhado pronto, não tinha como colocar gesso aqui, não tinha como mexer aqui pra dentro, não. Porque aqui a água tava caindo na sacada, ela tava vindo toda aqui pra dentro, não tinha nem como mexer aqui, não. Mário, ele tá sujo assim que ele tava mexendo, viu, gente? Ele tava mexendo a sujeirada aqui, por isso que ele tá sujo. Acabei agora. Olha só, gente, prontinho. A cama ficou forradinha, ó. Que linda que ficou. Gostei. Eu usei o mesmo lençol, né? Que o Bernardo já tinha aqui. Aí o que eu fiz? Eu puxei esse lençol um pouco mais pra cá pra ele cobrir aqui, né? Essa parte de baixo. Como não tem saia. Aí deu certinho, gente. Achei que não ia ficar bom e ficou muito bom. Gostei. Eu tô estranhando um pouco não ter cabeceira, que eu tô acostumada com cabeceira, sabe? Mas eu acho que é questão de costume também. Mas ficou bem bonitinho, ó. Coloquei a almofadinha que a Juscelma deu ele. Coloquei esse lençol de dinossauro que ele gosta. Olha a caminha dele nova. Ficou assim, gente. Ficou assim, gente. Ficou assim.